Olá, eu sou Leomir Araújo, especialista em financiamento da educação, e quero falar com você hoje sobre as capacitações, mas não somente sobre elas, os coffee breaks, os lanches, que sempre aparecem nas capacitações, nos eventos, nas reuniões de toda a rede de ensino. É possível utilizar recursos da educação para isso? A gente vai descobrir hoje, mas antes, antes eu preciso te pedir uma ajuda. Você já sabe qual é. Clique aqui e se inscreva no canal, compartilhe essa informação com a gente, marque lá o joinha, comente, diga o que está bom, o que pode melhorar, que assunto você quer ver aqui. Com isso, a gente ensina o youtuber a entender que essa informação é especial, ela é promissora, ela vai ajudar a melhorar a educação e vai chegar a mais histórias de todo o país que querem fazer a diferença para uma educação de qualidade e com equidade. importante. Agora sim, vamos ao que interessa. É comum as pessoas perguntarem, Leomir, a gente vai fazer uma reunião, vai fazer um evento, vai fazer uma capacitação. Posso contratar serviço de coffee break? Posso comprar lanche para reunião de servidores? Posso comprar lanche para reunião da escola? É possível utilizar o Fundeb ou a Cota Solar e a Educação para isso? E a resposta é, depende. O serviço de coffee break, o lanche em si, para os profissionais da educação, não é, a princípio, uma ação de MDE. Você teria que me ajudar a encontrar no artigo 70 da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases, um caminho para explicar como que o lanche, como que a refeição, como que o coffee break contribui para o processo de ensino e aprendizagem do educando. Ou ainda, como isso contribui para as atividades meio do sistema de ensino. E a princípio, a gente não encontra uma resposta favorável. A grande questão, e é isso que eu quero que você compreenda, é que quando está vinculado o lanche, a refeição, o coffee break, há um evento específico, há uma capacitação. Esse evento é essa capacitação que é o principal. É ele que é o norteador. É ele que contribui para o processo de ensino e aprendizagem. É ele que contribui para a capacitação. É ele que contribui como uma atividade meio do sistema de ensino. Então, o que é a ação de MDR? É o evento, é o simpósio, é o congresso, é o curso, é a formação. O que é acessório, o que é complementar a esses eventos? O sistema de som, a iluminação, o coffee break. Ou seja, entra como serviços auxiliares, complementares. Num termo de ferência, em um edital, em uma contratação, para esses casos, o coffee break não é o principal. Não é o essencial, não é o ator principal. O que, na verdade, faz a gente entender que dentro de um sistema, o coffee break, o lanche, a refeição, pode ser inserida, é exatamente quando ele assessora, quando ele apoia, quando ele contribui para uma ação de MDR. É, como as que eu já citei, a capacitação, a principal delas. Então, Leomir, você está me dizendo que a gente pode criar um congresso, um simpósio, um evento cívico e ter coffee break? Pode, desde que você justifique como o coffee break, como que o lanche contribui, incentiva, facilita para que esse evento, de fato, ocorra. Por exemplo, eu posso ministrar um curso no seu município. E aí, quando eu estou ministrando o curso, o pessoal pode decidir, Leomir, vai ter lanche e coffee break? Vai ter lanche, melhor dizendo, vai ter lanche e refeição e almoço, ou cada um por si sai para lanchar e almoça. A gente consegue justificar, é fácil demonstrar, que se eu deixar cada um sair para almoçar, ou lanchar, onde tem preferência, e voltar ao que bem entender, ou deixar sob o controle das pessoas, retornar à sala de aula, retornar ao curso, eu perco o tempo líquido de curso. Eu perco aquilo que é essencial, aquilo que é principal como ação de MDE, a capacitação. Diferentemente, quando eu deixo as pessoas imersas na capacitação, e no próprio local, eu propicio a refeição, eu propicio o lanche, eu tenho maior controle sobre o tempo que esses intervalos ocorrerão, e fica mais fácil de eu administrar o retorno à sala de aula. Ou seja, eu estou utilizando o lanche, a refeição, como elemento acessório daquilo que é principal, a capacitação, e demonstrando que, do ponto de vista de logística, eu consigo entregar mais capacitação na mesma jornada. Tem mais tempo líquido de curso a ser desenvolvido, com as pessoas atentas e todas lá concentradas, do que se eu deixasse elas se dispersarem, se preocupando com suas refeições. Vocês compreenderam que, quando é secundário, mas justificada a participação do lanche, da refeição, em um evento que, de fato, é ação de MDE, isso é possível com recurso da educação? Seja a Fundeb, seja a Cota, Salário e Educação. Se esse vídeo contribuiu, mais uma vez eu peço a sua colaboração. Não esqueça de curtir, de marcar a gente nas redes sociais. Nós também estamos no Instagram e no Facebook. Um abraço e até a próxima!